Madrugada E a chuva caindo A cidade dormindo E eu sem você Saudade machucando o peito Dormir de que jeito O que fazer Tempestade Barreu a rua E a saudade sua chegou pra valer Então eu saí correndo Chorando, sofrendo, querendo te ver Então eu saí correndo Chorando, sofrendo, querendo te ver No meio da chuva Então vim te ver Estou tão carente Quero um beijo quente pra me aquecer Diga que ainda Sou seu bem querer Preciso de abrigo Faz amor comigo Eu amo você Tempestade Te barreu a rua E a saudade sua chegou pra valer Então eu saí correndo Chorando, chorando, sofrendo, querendo te ver Então eu saí correndo Então eu saí correndo Então eu saí correndo Eu amo você Preciso de abrigo Faz amor comigo Eu amo você Então eu saí correndo Eu amo você Eu amo você Eu amo você